É que nas outras comemorações foi do cacete. Eu não posso encarar o microfone. Portanto, hoje, 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 está nas vossas mãos tornarem esta noite melhor que as outras todas. Dezoito anos só se faz uma vez na vida e toda a gente se lembra disso. Em sete, dois, três, se não me fizeram dezoito, então eu sei que estou aí. Este tema, por exemplo, dá uma sensação que já fiz dezoito anos há muito tempo. Mas tocado por nós, parece um gaiato. Esta é dedicada ao Paulo e em tal dia a fazer luz e disse assim, Sérgio, escolhe o alinhamento que quiseres, mas esta tem que estar no alinhamento. Está sim, Sr. Paulo. Estamos aí. Para o Paulo ficar satisfeito, eu sei que quero ouvir vocês a fazer a contagem comigo. Eu vou contar até quatro, mas subitamente vai-me dar uma cena na garganta e na voz e não vou conseguir dizer o quatro. Vamos ver como é que vocês desemendam. Um, dois, um, dois, três, quatro! 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 Música 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 Ele sai do céu, mas não é o sonho Você é da cidade, É nem pro sky, Já tinha o início, Não mais vezes em sua mãe Oh, a save me A little town of the night Where is this life? Your tears are lost and falling awake And if you hear me talking on the wind You've got to understand We must remain Perfect Strangers Oh 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 Yeah, hey, ho! Yeah, hey, ho! Yeah, hey, ho!